Sede o meu lugar, quem te merece, que te vê tudo e que nem pareça. Sede o meu lugar, vamos a seguir, peço para voltar. Pedro Carvalho aceitou o nosso convite para um passeio aqui pela Aespa. Temos sorte que o São Pedro brinda-nos aqui com um bocadinho de sol, não é? Vamos ver até quando. És muito jovem, mas já contas com uma carreira grande. Aqui então na TVI já vão várias pessoas. Mais ou menos, já são oito projetos com personagens muito, muito diferentes uns dos outros. Lembro-me de cada um com muito carinho, com alguma nostalgia. Consegues dizer-me o nome, por ordem e as produções? Ups, agora meti-me numa alhada. Vou-me concentrar, então é assim. Mourangos com açúcar, Ricardo Carvalho. Francisco Gama, o líder é Kiko. Na novela há outra. Joel Nicolau, exatamente. Flor do Mar. Trinta e sete quadro negro e o personagem era o Jorge, não me lembro do último nome. Depois fiz o Alexandre, o Alexandre no Mar de Paixão. Remédio Santo, fiz o Ângelo, claro. Foi um dos meus personagens preferidos até hoje. Depois fiz o Mundo ao Contrário, com o personagem Diego Miranda, que era um espanhol. E depois, falta quantos? Um. Falta um, claro, então. O Paulo fotado no beijo de escorpião. Maravilhoso, hein? Superaste o desafio com apelidos e tudo. Alguns, alguns. Olha, disseste que provavelmente... Já vamos ao Paulo, que é o mais recente. Sim. Mas falaste que o Ângelo te marcou muito. Sim, marcou muito, muito. Tinha o cabelo comprido como Jesus Cristo, a forma como se vestia as túnicas, a forma de falar, que eu fiz uma pesquisa muito de como as crianças falavam, usam pouco vocabulário e trocam os verbos. Ela esteve no hospital, depois esteve. Esteve porquê? É quando eu uma amiga minha vi uma rapariga vestida com roupas do hospital. Aonde? Ia à corta-mata, caminho da Via Rápida. Da Via Rápida? Sim. Eu cheguei mesmo a acabar a novela a falar mal de português. É sério, é sério. A minha mãe, que é professora do ensino de secundário e que é super rigorosa com essas coisas, cada vez que me ligava, às vezes, assim, Pedro, espera aí. O que é que tu acabaste de dizer? Que conjugação verbal é essa? Ainda estou em personagens, por falar. Mas foi mesmo um personagem que me ficou muito marcado. E depois, pronto, é assim, o personagem, eu ganhei dois prémios com esse personagem, dois prémios de melhor ator no ano 2011 e 2012, melhor ator de telenovelas, que para mim foi uma surpresa muito grande. E depois a novela teve nomeada para um Emmy também, ou seja, foi tudo muito bom. Se tu dizes, eu acredito, ora. Tu foste uma criança amada. Tu és muito ligado ao teu ninho. Muito. Os meus pais, a minha família é o meu pilar. E preciso sempre deste calor deles e de estar em contato com eles e da opinião deles. Às vezes criticam, mas a minha avó critica mais. A minha avó é a verdadeira dona Palmira, que às vezes me diz, olha, fui comprar a Maria e vem lá, não sei o quê. É verdade. Às vezes coisas que eu nem sei. Como é que a tua avó reagiu agora a esta última personagem arrojada? Muito arrojada e muito polémica. Olha, se queres que te diga, como a maior parte das pessoas aqui em Portugal, reagiu muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Ela própria já me dizia que eu espero que o Paulo acabe com o Miguel e que fiquem os dois juntos, porque não tem sentido. E é muito engraçado ver uma senhora de 86 anos ter uma reação destas, não é? Como é que tu eras quando eras o menino da avó Júlia? Olha, nós éramos, eu, meu irmão, éramos um terror. Um terror mesmo. Nós fomos, tivemos uma infância muito feliz. Eu lembro-me tantas coisas tão engraçadas, desde destruirmos as bonecas todas da minha irmã e cortámos o cabelo e pintar com mercúrio. Tenho recordações que foi uma infância muito, muito, muito feliz mesmo. Muito traquina, muito, as muitas dores de cabeça à minha mãe. Fazia 30 mil coisas porque, como tenho um irmão gêmeo, o meu pai dizia, olha, então vá, às 11h30 estás em casa. Ok, o meu irmão também saía, não é? E eu como queria ficar na rua até mais tarde. E o teu irmão. E o meu irmão chegava à casa, subia às escadas e ao quarto dos meus pais dizia, mãe, pai, já cheguei, é o Filipe. Os meus irmãos já estavam até as, ok, é tu, teu irmão. O meu irmão está lá embaixo. Eu sabia que eu estava na rua, então o meu irmão voltava a descer as escadas, subia outra vez, dizia, mãe, pai, é o Pedro, já estou em casa. Pronto, e fazíamos isso. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que nós conseguimos dar a volta ao nosso pai. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Pronto. 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 Legenda por Sônia Ruberti